Seja todos bem-vindos ao nosso canal Receitas Leves para mais um vídeo da nossa sessão Sabia disso? Hoje nós vamos falar sobre a cenoura, esse alimento tão utilizado, sobre seus benefícios, suas curiosidades. Você sabia que ele é um alimento de origem vegetal em diversas cores? Pois bem, saiba que a cenoura, ela influencia muito positivamente no nosso colesterol, melhora a nossa digestão, fortalece o nosso sistema imune, ajuda a emagrecer. Você sabia que muitas receitas podemos fazer também? Um suco, quem sabe um nhoque, também um creme, temos até um vídeo em nosso canal, vamos deixar o link, um bolo de cenoura, um purê. Já pensou no espaguete? E aí, sabia disso? Continue a assistir os nossos vídeos da nossa sessão, sabia disso?